olá meus amigos e minhas amigas quero pro canal um forte abraço a todos eu hoje vou mostrar aqui gente um fato que muitas pessoas vão gostar ok aquelas pessoas que falava contra vão ver que realmente o que eu tô fazendo aqui é legal e funciona entendeu então pra você não perder nenhum vídeo eu tenho um vídeo eu falei que essa mulher tinha aqui é a mulher de concreto certo eu coloquei uma tábua desse lado outro do outro em x5 de concreto em cima do do murinho furei os blocos e fez essa mulher aqui aqui eu plantei grama que tem babosa e a água cai aqui a água da biqueira do telhado robs do zé gente aí muito obrigado vocês que se inscreveram no meu canal robs do zé no outro canal de cozinha aqui é minha cozinha gente não acabei ainda a grama da pouca mas em breve estarei aqui a cabana e aqui gente cai cai água aqui seria que choveu a noite olhadinha tá molhado aqui eu tenho um pé tem um vaso aqui tem uma babosa tem uma horta ali muita água cai aqui e aqui tem um pé de hora para nove então eu jogo água aqui dentro para esse pé de hora para nós ficar tão bonito assim ó mostrar para você aqui ó olha só olha só esse pé de hora para nós aí ó gente agora eu vou mostrar o reboco olha 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 só eu usei esse produto aqui eu usei aqui esse produto uns tempos atrás e as pessoas criticam porque é muito caro mas é só eu fiz todo esse reboco aqui olha o cantinho aqui ó o cantinho ali onde joga água aqui ó ali tá o pezinho da planta ali ó e aqui gente olha só olha esse reboco não tem umidade gente olha você vê aqui ó esse espinho aqui foi que escorreu um pouquinho mas você vê que a água já tá enxugando aqui ó escorreu aqui mas aqui onde parou porque eu bati ó ó mas ela não penetra o muito importante que aqui tem esse reboco e aqui gente aqui aqui atrás dessa 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 grama o bloco não tem reboco gente e aqui em cima é o telhado olha aqui é o telhado robes do zé a cozinha tá ali meu pilão tem paçoca de pilão no canal robes essa paçoca de carne paçoca de amendoim doce de rilinho tudo feito naquele pilão certo e tudo mais aqui então gente olha só aqui a minha cadeira que eu fiz ó aqui é uma cadeira gente ecológica certo muitas pessoas criticaram no vídeo porque não sei que ia dar não sei o que câncer não sei o que mas tá aí ó olha tá o pneu tá aqui porque o pneu o pneu era lixo mas é um lixo aproveitar isso aqui gente eu tirei dos dos rios isso aqui gente aqui é um rio tietê que é cheio de lixo agora estão um pouco melhorzinho porque as pessoas jogam tudo dentro do rio certo isso aqui gente todos pegassem os pneus velhos fizesse um passo a passo uma cadeira que eu fiz aqui ó comprei um couro sintético olha só que lindeza gente uma maravilha fiz isso aqui ó então tudo bem olha só cortei dois pneus de moto um cortei um pneu de moto fiz aqui o apoio de braço o outro pneu eu fiz lá e aqui dois pneus esportivos gente entendeu que ia para o lixo passar 400 anos 500 anos aí dentro da terra tá aqui para a gente se sentar e balançar e aqui gente todo sabe do reboco que eu fiz esse reboco aqui eu fiz com o reboteco que eu falei todo sabe que ali tinha barro quem viu o vídeo quem não viu é bom ver o vídeo que eu fiz aqui aqui gente em cima aqui do aqui em cima dessa muretinha aqui para baixo o baldão da casa do homem lá era até ali certo eu peguei fiz umas colunas cavei lá embaixo da terra certo e fiz uma coluna calçando a casa do vizinho e depois fiz a minha muretinha aqui ó e eu reboquei e tá aqui gente sensacional o reboco eu vou mostrar pra vocês chove e além da chuva além da chuva aqui que eu falei essas gotinhas aqui é que eu batei e escorreu além da chuva não tá umedecendo você vê que a água chove de noite aqui as manchas aqui onde escorre água aqui ó isso aqui as manchas onde escorre água porque desce muita água ali no cantinho ali ó aonde eu agul bastante você daquela planta aura para nova ali ó naquele naquele cantinho ali ó não vaza nada gente então ficou um espetáculo então gente eu estou muito contente com esse produto ok a maravilha então esse produto que para mim eu não largo mais certo se a rebotec parar de mandar produto para mim eu vou comprar quando tiver ou então meus patrão vão ter que comprar porque é da minha confiança para reboco gente eu uso ele tenho usado ele só em reboco certo eu uso um saco de 50 kg 6 lata de areia se a umidade for muito forte eu uso 5 lata de areia 18 litros e 4 kg do rebotec então para mim tem sido sensacional usei 4 usei menos de 4 kg aqui nesse reboco então tá muito bom e aqui gente é a minha horta certo mostrar para você tudo isso aqui tá no canal robo do zé aqui ó aqui é um a minha horta meu pé de meu pé de como é que diz de chuchu ou de meus pés de coentro os pés de chuchu tá aqui em cima ali ó tá carregadinho ali ó aqui gente é a é a caixa d'água essa caixa d'água aqui eu vou fazer uma captação de água gente isso aqui rai tudo para o canal robo do zé certo olha um chuchu ali que eu tirei ontem esqueci ali ó essa caixa d'água é 2.500 litros eu vou criar tilápia nela eu vou eu vou pôr ali uma calha ok só uma graninha eu vou pôr ali uma calha e vou fazer a captação de água da chuva destelhado para essa caixa aqui ó essa caixa aqui foi a a a infibra que me mandou me deu um presente da permatex a caixa muito grande aqui tem as flores da minha esposa isso quando dá a 11 horas abre todas fica muito bonita aqui como eu falei ó ali é a hora para nove certo e aqui nós temos um pé de arruda minha esposa plantou aqui tá muito bonita eu pôr de gente aqui ó vocês verem que eu aqui ó eu pôr de ó aqui tá aqui os tronquinho ó grosso aqui ó eu pôr dela todinha aqui ó e ela nasceu muito linda aqui tem um pé de manga manga tome gente essa mãe aqui deus abençoou eu vou plantar aqui quando deus me abençoar com sítio aí de dois três mil metros quadrados tá bom já para mim ok ok eu tenho aqui um espacinho aqui de 40 metros quadrados mais ou menos e olha quanta coisa que eu tenho tem até palmeira coco abassu que tem muito no estado do pará maranhão eu tenho ali eu trouxe ok ok tem umas cebola aqui muito grossas certo tem aqui uns coentos certo aqui eu tenho um pé de de salsinha toda com semente que eu tô guardando para mim plantar e aqui gente é o meu chuchu olha como tá carregado o que eu estudo isso aqui gente essas coisas tá no canal robs do zé olha chuchu aqui gente o que é que eu ensino eu plantei um pé aqui ó plantei o pé de chuchu e coloquei uns fios coloquei coloquei ali uma uma estaca coloquei um cio ele vai ele vai correndo ele vai correndo e o que que acontece aí ó aonde ele arruma muito assim ele não dá muito mas quando ele vai correndo no fio olha só quando chuchu eu quanto chuchu aqui olha só ali também ele vai correndo no seu aqui ó enquanto ele corre olha lá na frente ali eu vou puxar aqui os um pra vocês ver olha só ali na frente e eu e a tela do celular tá molhada nobre seu zumbi olha o tamanho desse pedido o tamanho desse chuchu aqui ó isso aqui tem o que tem uma semana gente olha é que nem eu falei ó aqui vai correndo olha ó um monte de chuchu pequenininho novinho ali ó certo vai correndo eu coloquei um monte de fio ali para o outro telhado lá coloquei um monte de fio para eles irem correndo gente ok aqui eu plantei um pé de abóbora certo em breve certo vai ter umas abóboras em cima de telhado também ó plantei pé de maracujá aqui ó aqui ó deixa eu ver aqui ó plantei aqui pé de maracujá tá tudo bonitinho aqui aqui tem o escovo gente é o escovo minha esposa plantou que umas plantinha aqui pelo meio para enfeitar e eu deixei ok tem um pé de manga que não vai poder ficar aqui gente porque não tem espaço para ele ok esse aqui é o vaso que eu fiz em pneu gente olha só que eu peguei um vaso também aqui ó eu sei que ele tá em chutinho é que eu fiz ele com reboteca também tem um vídeo aqui eu coloquei um pneu e plantei bastante 11 horas isso aqui gente tem um monte de botãozinho aqui quando dá 10 horas quando dá 10 11 horas que o sol tá quente gente é uma maravilha gente muito bom mesmo então isso aqui gente é um vídeo aqui para vocês ok não é que eu não tenha conteúdo não eu tenho um monte de vídeo para editar ok mas mais tarde eu edito ok aqui tem outros pés de babosa aqui nós temos outro pés esse pés de babosa aqui foi um inscrito meu que me que me deu eu às vezes eu me engano eu esqueço eu confundo ou é manuel é francisco acho que é manuel o nome dele mora em santos ele trouxe para mim do pernambuco isso aqui e olá pernambuco abração pernambuco ceará baía abração para manaus mato grosso abração para argentina uruguai paraguaio olha só aqui tá aqui meu pé de limão gente olha só que bonito gente olha só que lindo os limão uma maravilha aqui temos que tem aqui um cacho com quatro aqui tem com três e aqui gente eu tenho um ciriguela aqui ó não sei se dá para ver o ciriguelinha aqui ó tem um pé aqui de ciriguela legal aqui que eu plantei ali nós temos um pé de cana gente que tá atrapando o limão mas a gente vai pô dando um a chupando as caninha e aqui tem um pé de chuchu gente o pé de romã que ele está no vaso gente olha ele tá no vaso ali ainda esse aqui tá só esperando o meu o meu sítio pode tá no vasinho ali ó e aqui nós temos aqui um pé de capemba gente olha só maravilha gente tá na chuva aqui ó o celular tá deslizando a tela não tá pegando direito aí ó aqui o pé de o pézinho de romã certo legal aqui eu tenho mais um novinho aqui ó o pézinho de romã novinho aqui maravilha aqui eu tenho outro pé de romã novinho certo aqui ó o pé de romã novinho aqui gente é uma mastruz Eva Santa Maria muito bom maravilha aqui eu tenho um pé de capim cidreira esse pé de capim cidreira gente tem que ficar no sol aqui eu tinha um bonitão aí no que eu assombriei com esse pé de ele é aqui ó ó aqui nós aqui eu temos aqui ó gente um pé de me fala de açafrão ok gente um pezinho de caju que o o manuel também trouxe manuel é francisco desculpa manuel mas você que vê esse vídeo você vai ver que é você então você vai dar o joinha né aqui ó eu vou ter um pé de guaco certo muito grande aí a sombra do guaco matou meu a cidreira aí ó então aqui gente olha só aqui eu tive que poudar o guaco você vê que tá poudadinho aqui ó porque ele cresce muito vai para cima que dá do galinheiro eu tenho aqui umas três galinhazinha que põe ovos gente maravilhas aqui eu tenho mais aqui pé de açafrão a tesoura gente eu na pressa tá cortando aqui a grama esqueci aqui na chuva gente olha só que coisa depois a ferramenta está ruim a gente reclama né e aqui eu vou entrando aqui no galinheiro aqui é minha galinha xodó gente essa galinha aqui põe um ovo quase todo dia essa aqui eu não dou por dinheiro nenhum gente aqui é uma raça que eu não conheço a raça dela essa aqui gente é uma brama aqui ela não é pura não eu paguei em sete olhos paguei duzentos reais comprei mas comprei brama brama light e veio essa brama aqui pelo meio e só escapou essa aquela eu tenho um ali que é parecido com rode só tem essas três gente ok tá um tempo chuvoso tá bom vou mostrar ali aqui para vocês ali agora aqui ó aqui eu fiz os compartimentos para ela para elas pôr quando tinha bastante galinha eu fiz quatro compartimentos então aqui gente não tem ovo aqui também não tem aqui gente olha só aqui que nós temos aqui nós temos aqui deixa eu ver cinco ovinho que elas colocaram aqui também não tem o vinho então esse aqui eu esse aqui para um café da manhã gente pegando um ovo desse desse aqui fervendo após quatro minutos de fervura ele não ele vai ficar nem muito cozido nem muito nem muito mole então fica uma gema bem cremosinha muito bom gente quando eu venho para cá para onde elas vão ó começa a cantar assim ó é se preparando para pouso então aqui gente olha só muito legal aqui o garrafão vem cai muito pó aqui em cima porque ela ciscar faz poeira aí fica deu uma limpadinha aí ó olha só agora coloquei aqui um milhinho para elas ó entendeu elas gostam de milho uma hora se faltar o milho elas ficam com o salado da ração se faltar ração ela fica com o salado do milho então eu ponho meio a meio um pouco de ração e um pouco de milho gente na internet eu não lembro mais faz tempo eu vi esse 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 comedouro aqui ó ok eu fiz os buracos aqui ó bem maior porque tava tava tinha um gado aqui muito grande e ele tava sendo ruim para ele não cabia a cabeça dele então eu fiz aqui isso aqui é muito bom que ela não constrói comida gente ok olha só aqui olha só tem mais um pé de maracujá aqui ó esse pé ele já tá subindo ali ó subindo pra aqui tá perto da hora da hora pra nove e eu vou fazer gente um suporte em cima desse telhado aqui ó fazer um suporte para essa baracujá e aí hoje então meus amigos ficamos por aqui o rebotec gente eu uso e recomendo é muito bom eu tenho usado aí e onde a água escorre mesmo eu tenho uma parede feita em marabá daqui a pouco eu vou pedir para o meu irmão fazer um vídeo como é que tá lá eu fiz aí um muro onde quando bate vocês viram que ele ficou com a vassoura eu tirei o lodo o muro tinha lodo e tá lá então eu pedi para ele mandar para mim ok ah Zé mas o produto é muito caro é só para rico gente é assim você chega num depósito de material para comprar é assim ó você vai pedir essa viga aqui ela tem vinte centímetros essa aqui é uma ripa de cinco é lógico que o preço dessa ripa vai ser mais barato do que esse aqui por que essa aqui é mais cara porque essa aqui é mais resistente é mais larga gasta mais material e essa aqui é mais fraquinha e gasta menos material por isso é mais barato gente o rebotec teve um estudo profundo o rebotec tem uma matéria-prima cara é muito boa matéria-prima é por isso que ele custa um pouco mais mas o importante é você revocar sua parede e que ela fique sensacional entendeu se tem muita gente aí que tem crianças com asma bronquite porque a parede tá cheia de mofo fungos acros você vai lá gasta compra um baldinho se não puder comprar um balde de 20 litros compre um baldinho de 4 litros que é mais em conta você pega o pedreiro então você mesmo revoca sua parede acabou o mofo acabou o arco seu filho vai ficar bom você não vai gastar mais dinheiro com remédio não vai ter mais que sair à meia-noite com ele para correria porque a bronquite atacou então gente é assim é dica gente é dicas que é benefício para nós próprios é porque as pessoas muitos gostam muito de criticar isso aqui é uma dica para quem quer melhorar o seu ambiente ok mas deixe o seu like deixe o seu joinha deixe a sua curtida e se inscreva no canal e passa esse vídeo aí nas redes sociais aparentes e amigos um forte abraço essa é o que eu tenho que falar para você tô de folga hoje tô cansado então acabei de fazer um serviço aqui vocês viram que aquele muro que eu fiz eu fiz um serviço naquele barro me cansei muito que barro pesa muito aquele barro lá ele é um barro mole mas quando chove gruda muito nas ferramentas você tira uma pá de barro e tem que limpar com uma colher a pá então me cansei muito enchi ok cavei tudo no dia cavei três sapatos no dia e enchi também no mesmo dia porque ia chover e perigoso ainda bem que as blocas já tava feito né eu aquele macete que eu fiz aquela dica legal de me encher as blocas para depois encher sapato então vocês que gostam do meu canal vocês que assistem o vídeo até aqui muito obrigado tá bom aqueles que não gostaram só abriram e foram embora mas quem gosta das minhas dicas abre o vídeo porque são 10 15 20 minutos ok tem pessoas que assistem de verdade gosta custam é pra vocês que eu faço o vídeo e tem bastante conteúdo à noite gente tem um vídeo que eu vou editar sensacional aonde eu vou pôr uma manta entelhado gente ok forte abraço tchau tchau não esquece do seu like fui o e e e e e